Eu te escrevi um bilhete em termos bem delicados Te mandei no envelope muito bem sobre o estado Você não mandou resposta, isso me deixou magoado O que será que eu te fiz para ser tão desprezado? O que será que eu te fiz para ser tão desprezado? Você não matasse mais do que tem me mal traçado Somente por sua causa eu tenho me assujeitado A mais tão perdidamente sofrendo sempre calado Se eu não tiver sua resposta, já sei que eu estou enjeitado Tenho quase que a certeza por quanto eu fui informado E aonde você mora tem um outro namorado Mas você deve lembrar de o gosto que tem me dado Por sua causa é que eu sofro e muito tenho chorado Muita lágrima de amor eu já tenho derramado Mas isso de nada adianta, pois me vejo abandonado Eu nunca pensei penário, mas eu tenho penado Eu nunca pensei penário, mas eu tenho penário, mas eu tenho penário Eu nunca pensei penário, mas eu tenho penário, mas eu tenho penário